Toma, não foi com... Foi cabeçada aqui agora, hein? Close victory Nossa, sobrou um pentelésimo dos caras, velho Nossa, eles voltaram Mas eles vão voltar, né? Uma hora eles vêm atacar de novo Provável Bom, eu tô indo com o exército, hein Se eu fugir por água, eu vou ter a frota Rebelião iminente lá embaixo Então, né, Gota? Eu tava achando que ia vir dublado também Porque eles dublaram até o filler Da parte 4 lá, né? Mas não dublaram a parte 1 Que é o... Tipo, não é filler Eu não entendi nada Eu saio da cidade lá de baixo Pra você ter uma noção, eu saio e fica 23, cara, negativo De ordem pública Só por sair da bagaça Muita diferença religiosa aí pra você também Igual a minha ali Porra, cara, eu não alcanço o maluco ali Tá, vou tentar vir por aqui pra pegar N Ele vai correr pra baixo Vou tentar pegar com esse meu exército daqui Eu assisti sim, Gota, que o spin-off é bem legal, velho A dublagem tá maravilhosa, velho Sair com os dois exércitos Deixa eu ver aqui Se eu tenho que reparar alguma coisa Reparar Desmantelar, não Aqui nós temos que reparar muita coisa, né? Capital, caramba, velho Todo o dinheiro do turno vai ser em reparo A vida é difícil É, a vida nessa época é muito complicada, né? Bastante Acabei de ver um negócio que eu não lembrava que existia Quando você tem na região marítima um comércio marítimo É, se a região marítima estiver contestada Porque tem inimigo Você perde muita renda No caso, os 57% Por pirataria Então, se eu pegar esse povoado romano Aqui de baixo Que é a única coisa de inimigo que tem Teoricamente fica neutro Aí O comércio fica bem melhor Entendi Publicou a área mais crise Eu precisava fazer esse Chiffon's House aqui E, HM1, boa noite Mas aí, viu que a Toei falou para os acionistas Que está tendo um filme e anime de Dragon Ball Quando que não está? Todo dia tem um filme de Dragon Ball Hum, difamação Vou abanhando rapidão aqui Vá Apaga aí, o Horst Eu sou um Horst Por que vocês estão Tão triste, velho? A gente fez tanta coisa bacana nessa vida Não sei se ele está ingratos Pegar uma bomba é posto de dinheiro, gente Não tem por que acabar Assim, nunca vou perdoar os caras até hoje Por não ter colocado o Broly no Torneio do Poder, né Colocaram o Broly falso de outro universo Aí depois você fala Puta, né O Broly existe, né Vamos colocar ele Aí fizeram o filme Pô, velho Tinha que ter o Broly de verdade Eu também, Meg Só queria o Overlord Às vezes a gente para no dia E pensa assim Caramba, lembra quando existia o Overlord? Vamos ver o que tem aqui Estou a passeio Vou deixar meu Forte ali Fortemente fortificado Daqui a pouco o problema de religião já vai mudar aqui Que está subindo bastante Com a Lina Germânica aqui também E já resolveu o problema dessas duas cidades pelo menos Deixa eu melhorar esse negócio aqui Vou aumentar minha renda aqui dos animais em 100, né 54 aqui, 54 aqui Ajudaria Ou eu faço o Smith aqui em cima Vai liberar esse Nordic X e Warband Que seria muito bom Acho que eu vou juntar para converter esse aqui, velho Eu vou ganhar mais dinheiro de... Ah, substância é a mesma coisa Mas a Ordem Pública vai ajudar bastante Crescimento e fora ter guarnição aqui Eu poderia ter onde montar um exército No próximo turno, se der, eu termino de matar esse Separatist aqui para o Heorin Ele vai cercar os Picts aqui no próximo turno dele Eu lutei Opa Aproveitei para pegar um Yogurtzinho, né Vou pegar um bolo Daqui a pouco eu fiz um bolo top Você fez um bolão? Pô, eu sou confeiteiro, velho Você é boleiro, então? Sim Eu manjo das bolas Eu tenho uma infantaria aqui chamada Hurt Guard Hurt Guard Parece interessante Mas o que eu falei que é liberar catapultas, né? Parece que essa... Essa Hurt Guard deve ser muito... Muita lealdade, né? Tem que ser Não é lealdade? Eu sempre esqueço o nome dessas coisas Moral, lealdade Isso aí Hurt Guard Deixa eu guardar o dinheiro para poder melhorar a minha cidade no próximo turno ali 5.900, estou com 4.000 E eu estou zarpando com o meu general aqui, o Rei Vou até em marcha, velho Só para tentar ver mais longe Achando alguma cidade para apelhar aqui de Zomano Já que a literária está de boa agora Nossa, olha o tanto de cidade que tem ali na Augusta Vim de ali, não sei o que Western Romance, separatistas Você vai matar eles, né? Quem? Spicts Vou, vou Vou tentar roubar a linha deles, aí você mata Beleza, beleza Deixa eu ver quantos eles estão dispostos 1.100 Acho que dá para pegar... Acho que 1.100 dá Apareceram 800, tá bom Porra, ganhei 800 Esse cara tremeu na base com essa acção Só estão dublando Stardust Crusader? Puta, é foda Tem um monte de cena engraçada que eu adoro ele ver dublada Mas a parte 2 é sensacional também Para ele ter dublado, podia muito ter Os Hunos chegam até nós aqui, né? Olha, é bem difícil Normalmente eles atacam... Mas ali é a região, acho que é a Polônia, né? A região da Polônia Eles chegam até ali e voltam Eles param de expandir É que eles não pegam a cidade Eles não pegam a cidade Ih, rapaz Como é que esse cara tem tanta força de novo? Quem? Nossa, velho O que aconteceu, velho? O cara que fugiu Voltou com 239 milhões de... De cropas Mercenário Eu consegui batalhar na próxima turn Não, ele já é batalha, já? Deu ruim Vai ter que lutar, meio a meio, cara Vambora Olha o tanto de exército deles ali Tudo lixo Porra Filhos da mãe, velho Agora que eu tô lembrando Nossa, eu gastei uma grana Pior que foi uma grana mesmo É hora em pensar igual aos romanos Eles mudaram de lado agora, hein? Ou não? Ou a cidade que virou de lado? Não, eles mudaram de lado mesmo Nossa, eu não vi o que você falou Tava indo defender Ah, mas eu tenho que defender ali mesmo De qualquer forma, cara Vai ser o mesmo esquema Só pode usar É Exatamente Carruagem de prata Não faz sentido O mundo A mão Vou colocar esses arqueirinhos aqui atrás Vamos colocar os experiments aqui na frente Pra tapar esse buraco Vou colocar esses warbands pra cá Esses warbands pra cá Esses experiments pra cá Na verdade Na verdade esses daqui Eu vou colocar aqui também Porque eles vão ter que Me dar um jato, né? Sabe o jato, né? Pô, peraí Chips Ah não Os dois navios vão dar pra você Chips karlak E agora aqui nós vamos colocar as nossas super defesas Eu quero que eles se atrapalham aqui Vou até colocar os mísseis aqui Quero que eles tenham um pouco de Perder velocidade aqui pra tomar ali na tarraqueta Os pits Podem ser Eu acho que eles vão vir direto Eu não sei o que eles vão vir É complicado, né? Saber teoricamente Eles vêm por baixo Eu acho que eles vão vir só daqui É É o mais É o correto, né? A máquina prefere evitar a fadiga Sim, sim E o outro lado tem barricada Não tem muito pra eles dar a volta Uhum Mas mesmo assim Eu vou colocar um bagulho aqui Disso Aqui eles já estão perdendo velocidade bem aqui Dá pra colocar eles perderem velocidade aqui também Só pra encher o saco dele Ou dá pra fazer eles perderem velocidade Dentro dessa mesma bagagem Mas que eles perdem o dobro de velocidade Exato Vou colocar as bolas aqui As bolas estão colocadas Estão em local pra Apropriado para serem Um dia a dia Mas eu nem assisto Pânico Já faz anos da minha vida, né? Mas eu não faço questão de assistir de novo não Tá, esses malucos aqui vão ficar aqui preparados pra Se der cagada Eles tentam dar a volta, sei lá Vou começar a batalha, tá? Terce battle Vamos lá embarcos Agora sem fazer baliza é muito louco É só ir reto e desembarcar, né? Eles estão fazendo baliza de novo Não sei, vamos ver Eles já estão de frente, tá? Só pra você ficar ciente Atenção Pô, acho que tá indo O que foi agora? O Pânico teve seus momentos bons Mas já foi, tá ligado? Acho que nem existe mais também O programa Faliu já É que eles alcançam daqui pra cá Alcançam, né? Teoricamente sim Cheguemos, rapaziada Boa, boa, boa Imagina os caras Todo preparativo pra arraçar Com o barco de novo Ficar preparado Mas que não Volta aí Tá tendo ataque de novo Volta, volta, volta Deu ruim, deu ruim, deu ruim Acabei de arrumar o barco, velho Vai, vai, passa aqui Passa aqui nessa bagunça Ah, já estão levando Nossa A incrível marinha do réu, né? Exatamente Cara, é uma super marinha É uma incrível marinha Porque você vê que tem piloto automático Olha os barcos vêm embora Tem ninguém? Vou ficar atento aqui Vou ficar atento pra Acender as bolas Fica atento Fica bom na bola E prepare-se pra acariciar Já tá A mão já tá preparada aqui Foguinho, foguinha Chegando E tá Pô Ixi, batendo No cenário Não tem problema Já Já encheu um pouco O saco deles Tá bom Tem uma ali viva ainda Aham Tem duas, na verdade Boa, boa, boa Salve, rapazes Cheguei, rapazes 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 Passem pra direita Pra pegar mais alcance Ah, tá chegando o lance deles Ali nos seus, hein Machucos, hein Mas eu não tenho muito o que fazer, né? Tenta focar o general dele aí Cara, o general dele tá lá atrás Com esse telhinho, ó Passando aqui do lado Com esse telhinho, ó Com esse telhinho, ó Cara, o general deles tá ali atrás Com esse telhinho, ó É, esse telhinho aqui, ó Então? É, tava na casa dos lanceiros É, já tem mais frontaria aí Dá a volta com a cavalaria Tem que pressionar tudo Sim, eu separei aqui ela só Colocar a cavalaria na melee, né Pelo jeito É o Jato E aí, Levi Usa o poderzinho do general O general não tem poderzinho? E pensa esses caras aqui, ó Que tem O frenêzinho A cavalaria tá andando, ó Por que a cavalaria tá andando? Corra, desgraçada Nossa, a cavalaria deles que eu não vi ali, ó Tirando nela Os meninos têm desculpado e estão correndo por suas vidas Os meninos têm desculpado e estão correndo por suas vidas O moleque tá parado, aí O moleque tá parado, aí Tá com mods, tô, tô com mods Ih, rapaz, acho que não vai rolar isso aqui, não, hein É, filme A cavalaria arqueira não dá dano Os meninos são os guerrinhos Os meninos levam o campo de batalha Isso é uma maluca Falta muito tempo Falta muito tempo Pegar munição ali pros lanceiros Aham Lá Lá 42 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 43 42 43 42 43 43 43 42 97 44 44 44 44 O que acontece? Sim Isso daqui é rebelde É rebelde, Léviê Sabe como essa situação poderia ter sido evitada, Heli? É, é Como? A sua ganância de dar loot e ocupar Uhum Será que é verdade, hein? Mas eles me atacaram duas vezes, Léviê Aqui eu já tava com menos tropa do que a outra Vou só passar aqui, deixa eles matarem Eles atacaram duas vezes A primeira vez a gente conseguiu tirar eles e tal Só que eles fugiram umas quatro, cinco tropas Menos ainda, quatro tropas que seja Agora eles voltaram com duas e um turno depois, cara É, Heli, você quer ouvir a boa notícia ou a má notícia agora? A boa, por favor A boa é que eu vou estar com eles no próximo turno Os homens preguem o campo de batalha Isso é o que eu vou desligar Qual que é, Heli? Não, não, não... Não, não... Destrua Destrua Não pegue E depois eu vou lá e cato O cara tá querendo colonizar aqui Ele tá colonizando as minhas terras de novo, né? Tem uma péssima, Heli Tacções malditos Tem uma péssima notícia também Qual que é a péssima notícia? A péssima é que se eu devastar você perde fertilidade Os Picts tomaram com três exércitos contra dois Pelo menos agora que você pegou aquele lá de cima Seu governador tava lá de cima Então você não perdeu ele também Eles não pegaram a sedan Melhor ainda pra você Não, melhor pra você que vai lá bater neles, né? Que você falou que queria bater neles Deixa comigo que eu resolvo Cara, dá até medo quando você fala deixa comigo que eu resolvo, cara Eu não sei, velho, mas eu acho que... O cara faz muito pouco juízo de mim, velho O cara fugiu... O cara fugiu pelas minhas tropas Como assim, velho? Eu também queria entender isso, mas tudo bem Ele passa do ladinho, tipo... Revele os seus segredos, Mister Achei tem que lutar, hein? Nossa, eu cliquei em lutar, não, 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 não Você clicou em automático? Sim Zang? Sim Mas eu cliquei em lutar e você automático, você que decide por mim? Você queria lutar? Não, claro que não Mas eu apertei errado, eu não sabia que dava pra fazer isso É, nem eu sabia Pronto, descobrimos que... Não importa a vontade nossa Deixa eu colocar essa merda com... Demorar um ano pra chegar lá agora Como diria a He-Man Na história de hoje aprendemos que dar loot e ocupar Pode ter suas penalidades Cuidado, crianças O caminho mais fácil nem sempre é o melhor Cara, ganância... É ganância É ganância Fui ganancioso Fui ganancioso Acontece, me perdoe Porra, tem que pedir perdão no joguinho, cara Nossa Senhora Eu não tô valendo é nada mesmo Não tô valendo nada, cara Tem que pedir perdão no jogo Ele pilhou 7 mil e eles agora pilharam sei lá quantos de você Então... Totalmente equilibrados Você vai resolver o problema aí, cara amigo Zang? Tentarei na melhor forma possível Ah, eles tão tudo quebrado, velho Tá cheio de tropa aí, eu confio no potencial dos meus aliados Eu nunca critiquei meu aliado em nenhum momento da minha vida Nunca, imagina Não, nunca critiquei O pessoal do chat aqui falou, mas eu tava do seu lado todo esse tempo Tá bom? Uhum Zang, você ganhou pilhagem XP grátis Do que? Rebelião A, sim, de fato XP grátis é sempre bem-vindo Nossa, tem uma skill do... Do general Que ele dá... Ele dá saneamento na região, cara Eu ia colocar ela, pensei aqui, mas não deu boa Não é pra quando ele tá governando, não? Cara, aqui ele não fala nada, ele só fala next level, é o general Eu tô com o general, as skills dele aqui, tá falando Sanitation, mais 3 pra província local Fale, levia Mas aí não quer aproveitar e pilhar essa cidade vizinha? Qual cidade? Eblana? Desses tal de ebidanias aqui? Cara, para com isso Bom, a gente pode não pilhar, a gente vai esgotar a taverna dele com certeza Ah, sim Vai ser por minha conta rodada Ah, então beleza Eu tô tentando ver aqui o que eu vou colocar Autoridade e Public Order não adianta Até a Public Order é na província local Looting Looting Raging Looting Defesa Mini Defesa Naval Battle Speed Não vale muito a pena pegar, mas precisa colocar pra plunder Pra depois pegar Autoridade, Cunning, Zeal e mais 3 pra unidades Cara, é bem daorinha esse sisteminha de... É bem simples esse sistema de skills, né? Pegar aqui Integridade mais 2 pra Commanded Force Corrupção menos 5% Parece ser muito skill de governadores daqui Normalmente ele fica entre parênteses falando Governed Province Quando é específico Não Commanded Force, Commanded Force, Local Province É... Aqui a construção ele dá menos 20% O resto... Corrupção menos 5, mas ele dá mais 2 de integridade pro Commanded Force também Pelo que eu tô vendo aqui... Esse segundo... O Hunter ali, ó... O primeiro nível ele dá pra... Pra... Província Governada Quando você tá em Horda Em Horda Ou... Na Força Comandada Comando de Force também Saquear Vou pegar essa defesa aqui dos milis Beleza Os Pictos foram pro... Pros Pictos Boa Vamo ver agora que se você resolver seu problema, vai Como assim? Seu problema é separatista daqui? Seu problema é separatista daqui Preciso para a batalha Eu confio no seu potencial Eu sei que teus... Os... Os secções estão ávidos por... Por batalha Quero a cabeça, hein? Vou provar que eu fiz o meu trabalho Aí não vai ter cabeça É, se não teve cabeça, né? Foda O cara vai duvidar agora Não, não tô duvidando porque eu tô vendo aqui, mas... Tá resolvido sua treta, hein? Muito obrigado, caro amigo, nobre... Sacção Das terras longínquas Se quiser dar uma passadinha ali na cidade Aproveita e ajuda a reformar ela, né? Porque ela sofreu uns danos aí E depois a bebida é por minha conta, tá? Ah, beleza Depois reformar Não, ajudar a reformar É diferente Não vai nascer Grombrin Eu tenho fé que não vai nascer nenhuma outra... Nenhuma outra... Rebelião nessas terras Agora nós... Nós consolidamos o nosso império aqui Consolidamos mais ou menos, né? Tem um povo aqui embaixo Que eles vieram colonizar e tal Nós cedemos essas terras aqui, né? Tão cuidando muito bem É... Índia? Ok... Tô convertendo ali o meu forte Romanos, Romaninhas... Onde está vocês? Beleza, Levi Deixa eu ver Olha aí, contei uma facção dos Unos aqui Dos Unos? Eu tô vendo aqui que tem um Pagre? Nossa, eu Nem concretei nenhum herói Você já contratou algum herói? Não Mata aquele Pagre ali Não dá, tem que ter a gente pra assassinar ele Um gornizãozinho, olha, pelo menos essa cidade que não tá danificada Dá pra fazer uma pilha Danificar ela Exato Essa cidade aqui não está danificada Dá pra gente ir lá e Danificar ela Os gits aqui tão descendo duraço Acabei de ver E porém quem não faço ideia Você tá checar se eu tenho tratado com eles Tenho acordo com o Universal Stonks total, Levi Stonks total Você é amiguinha dos gits que Não planeja guerrear Não agora Qual vai ser o nosso próximo objetivo aqui, cara amigo Zang? Expansão e manutenção Olha, o que que eu posso te oferecer aqui pelo seu auxilio nessas terras longínquas Longínquas É... Posso te ajudar ali na Bélgica? O que que você acha? Pegar o Fort Trevor inteiro ali Acho melhor você tentar consolidar a região que você tá com seu rei Acho melhor você tentar consolidar a região que você tá com seu rei Porque ele tá sozinho vai um bom tempo já Pegar ali o ouro O que os gits tão pegando aqui já né Eu tô vendo, aham O que que tem? Se você quiser pegar a província do ouro Vou ter que ruxar essa província aí Pra você O Levi tá falando que você pegou o ferro ali E o ferro usa pra upar as... As tropas Onde é que tem outro ferro aqui na região, você sabe? Você pode fazer também aí com a construção do artesão Você pode fazer o smith Aí no level 3 você consegue dar upgrade na armadura e nas armas Não precisa ser só o ferro não O ferro que ele faz ele aumenta a renda de industria e agricultura Ou... Reduz o custo de recrutamento e aumenta a capacidade de recrutamento, só isso Não melhora a unidade não O que melhora é o smith Hum, entendi Nossa, eu tô pensando onde é que eu vou recrutar... Onde é que você recruta as tropas? Então, eu vou começar a montar aí na Grã-Bretânia depois Melhor Porque aí eu tenho 3 cidades Um Londres nenhum ali né Um Londres Uhum É... Provavelmente eu vou consolidar ali em cima também Acho que é isso Se eu não atacar a cidade, eu ataco pelo porto no próximo turno e pego pra mim Pô... Pelo menos o dinheiro Já que eles não estão de recurso O resto precisa né, Levi Tem construção que precisa de ferro pra ser construído né Ah, mas acho que isso daí a gente resolve com um tratado de comércio né Eu não sei Normalmente essas construções que precisam de recurso é... Mega level alto, aquela tipo que é quase maravilhas e coisa assim Sim Tipo, Roma precisa de mármore pra fazer algumas coisas Uhum Eu acho que a minha mão direita aqui do chat, que só tá o Levi falando Eu acho que a minha mão direita aqui tá... Tá me dando algumas causas aí do tipo... Eu abrir o meu olho com os meus aliados, sabe? Foda, a gente ajuda com tanta coisa A gente só ganha desconfiança e troca Cara, não é bem assim né, você sabe que... Que herdeiros nascem e tal né Eu fico triste né, velho Não, herdeiros nascem, se você morrer eventualmente Teu herdeiro pode vir aqui e... Acabar com as minhas terras Vai que ele pensa que ele é dono de tudo isso aqui? Não é né? Agora você vai sentir a fúria dos celtas Você tá subestimando minha filha Saksan aí? Ela deve ser empurrada, velho Cara, tua filha é Saksan? Ô, eu vou te fazer uma pergunta Ah não, é tua tropa que tá saindo, beleza Já ia meter o louco aqui O que que suas tropas estão fazendo aqui? Nos meus portões Tá que tá na água aí? É Nossa, eu vou ter que deixar essa galera aqui pra gente recuperar um pouco da ordem pública dessa região Que tá meio osso, hein? Não vou mentir não Aqui pra cima O que que isso aqui tá? Scraer, Public Order, Wealth, Construction Coast Tá Isso daqui Sanitation mais 5 Eu não preciso de mais Sanitation aqui, aqui já tá bom Aqui nível 3 Eu tô destruindo essa daqui Eu tô destruindo essa daqui Vou continuar destruindo ela, demolindo ela Aqui Quillard mais 3 Tem os recursos pelo mapa lá, em orientação de farmacia Tem o filtro de recursos É, mas ó Aquela, ó lá Os juts estão pegando o burro de gala Eu vou ter que pegar essa varico o mais rápido possível Senão daqui a pouco eles catam por eles também Uhum Eu vou ter que Vale muito mais que essa touro, não é? Então Eu quero tentar Eu vou começar a descer com as tropas Então, esta região inteira aqui já é minha O problema Eu vou aproveitar e colocar isso aqui agora Public Order mais 4 A capital da região Aqui conta mais Sim, sim, é o que eu tô fazendo É que eu acabei de consolidar essa região aqui Esta do norte Eu vou tentar pegar aquela cidade Na verdade, aquela cidade lá É aquela coisa, né? Eu vou, bato e volto Eu vou, bato e volto Tá com menos 21 aqui Eu vou aproveitar e vou tentar catar ela pra mim Toru não vai ter ali Toru não vai ter rebelião no próximo turno Porque eu sei lá, tá menos 26, né? Eu vou sofrer muito aqui com Ordem Pública O que pega mais quando a gente vem nessa região aqui é religião, velho Vou ter que fazer um pagre pra mandar pra lá acipar, hein? É, tem as construções pequenas de religião que tem que fazer as povoadas aí Nos grandes tem a maiorzinha que deixa você recrutar a gente no level 2, acho Porque é muita religião misturada aqui, velho O problema que eu vejo maior é esse negócio aqui de converter, velho Puta merda, converter as coisas é foda Estamos a 0 dias sem você falar da conversão O que que foi? Estamos a 0 dias sem você falar da conversão Convertei a foda É, vou fazer aqui uma Polygrounds Imagina E aí, Medina Hallifield Não, vou destruir esse Hallifield aqui que pra mim não faz sentido ter Eu preciso aqui fazenda, cadê? Gold Vans aqui ó, 1500 No próximo turno Eu não posso construir porque eu não tenho dinheiro, beleza E quem que falou que eu tô reclamando da conversão? Eu Ah, que absurdo Não posso nem te banir Sabe que eu sou desses, né? Tá Tá Worshippers of Bower Eu preciso procurar se tem um mod de entregar cidades Deixa eu ver Give region Acabei de banir uns caras daqui Vamos colocar um governador lá embaixo Patron, Safety Defender, Attacker, Patron O que que faz esse Patron aqui? Health Tá, vamos colocar esse maluco aqui que Eu achei um mod aqui pra dar as cidades Eu posso pegar essa Essa cidade aqui Se eu conseguir roubar os juts e passar pra você depois Boa Cara, por que que você saiu? Você virou general? Mas eu quero que você seja juiz Um malíacos de Hunter aqui Penis Um dele deve ser malíacos, né? Eu falando malíaco Também Caceta, ó Tá ordem público ali vai dar, vai dar shabu Nossa, vai dar shabuzão ali, hein? Em Torunum? Aham Ah, com certeza Eu meio extensurando Acho que seus amigos separatistas não voltam, pelo menos Oi? Acho que seus amigos separatistas não voltam, pelo menos Não costumam voltar Ok, ordem pública nessas bagaça É, vai dar rebelião em Torunum, né? Já deu ali ó Uma unidadezinha Ele vai jogar agora Provavelmente vai recrutar 239 mil pessoas Vamos ver se tá pra roubar o povoado deles Ah, desculpa aí, Juts Não é pessoal não, velho Nossa, ele só... Caralho, que mancada Imagina, os caras... Os caras full putaços, cheios de torre de circo na cidade Chegando, nossa, vamo lá galera É agora, vamo Aí do nariz chega 5 barcos full puto Ó galera, seguinte Pegamos, hein? Valeu aí É meu, é meu, né? Aquele abraço, Juts Valeu a intenção aí, agradeço Todo nosso Lute Occupy 2600 Bom, sei que eu preciso passar pra você depois Uhum Então eu vou dar Lute Occupy Só segurar aqui Pode tirar esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Ainda bem que eles não veem isso como um ato de guerra, né? Ah, inimigo de uma inimiga, meu amigo Não importa se você perde 3 milhões de pessoas É que nem a União Soviética, né? Que foi a... A Segunda Guerra Mundial foi o país que mais perdeu soldados E a glória ficou com os Estados Unidos e com a... Com o Reino Unido Exatamente É a mesma coisa Os caras só chegam e colocam a... Colocam a bandeira deles Pronto Estou aqui em defesa da Mother Russia Completa a província Olha o Ifrit O Ifrit tá querendo muito Qual que é? Qual que é a pira aí? Não tô entendendo ainda Ah, se você perguntou fora de contexto Eu falei do mod da cidade Pra te entregar Ele falou que seria top Completar a província Então Ele tá querendo que eu te entregue o meu ouro que eu acabei de pegar aqui Ah, e eu te entregar a cidade, velho Calma, tá muito defensivo aí, velho, calma Não, eu tô gato escaldado, né, cara Como assim eu não alcanço aqui, velho? Nossa, eu não acredito que o cara deu... Nossa, velho, o cara bloqueou o meu exército, não acredito nisso Ai, meu amiguinho Cara, como que ele bloqueia o teu exército, sendo que quando o outro da... da Retreat ele passa pelo teu exército, não faz sentido, né? Aqueles agentes lá sabem que dá aquelas ações de reduzir movimentos? Isso aí Tá, aí reduziu 60% do movimento É, daí faz sentido sim Hum... Então, vamos fazer essa daqui Nossa, a árvore tecnológica tá muito mais avançada que a minha Tá Uhum Ou... O alimento eu não tô precisando aqui A ordem pública tá menos 2 Com esse negócio Tá mais 5 Dá pra colocar de boa Ou, na verdade Melhor é que a cidade pro level 2 Agora é mais a pena A ordem pública Tem alimento sobrando Aumentar o dinheiro E ganhar mais guarnição Caso alguém me ataque ali Porque eu não tenho proteção lá atrás E aí, Wolverine? Tudo bem Lindo é você, cara Lindo é você É isso também Enquanto eu passo o turno aqui e você faz o seu Eu vou ali escudar meu cachorro Fazer um peeps rápido Tá? Beleza Já vem aí Vai lá Tô bem, Volv, tô bem Hoje eu joguei um pouco de Roy 4 É... Aí marquei 9 e meia Fazer o co-op aqui Tô jogando com o Zang Eu tô jogando aqui com os celtas, né? E ele tá... Os celtas da Irlanda, no caso Aqui da esquerda Ele tá jogando com os saxões Nós estamos batendo no Império Romano E apanhando pra algumas revoltas aí, né? Não vou mentir Oi, Levi Rebelião 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 Sempre tem Rebelião Sempre tem Rebelião É Open Rebelião Esse jogo é o jogo das Rebeliões, cara Vamos tentar bater nessa Rebelião aqui Nossa, o Zang não tá ali, né? Deveria ter batido depois Cara Aí, vai dar pra bater e vai ser automático Daqui a pouco quando ele voltar Eu faço ataque Porque como ele tá... Ele deu uma saída Eu vou fazer as outras coisas Mais, tipo, administrativas aqui, né? Do tipo isso daqui, ó Ordem pública Tá, vamos organizar as coisas Aqui embaixo Eu preciso converter com urgência Isso daqui Mas eu prefiro muito mais segurar a Avaricum Do que Torunum Então, vamos converter primeiro a Avaricum Então, não dá pra converter Aqui nós precisamos de ordem pública Tá, menos 31, velho Sanitation Mais 2 Essa... Essa roda é boa pra caramba Mas eu preciso pegar goldmine Squaler mais 1 Public order menos 2 E me dá dinheiro, né? Ó... Shifting house é bom também A gente tá fazendo aqui um Holy Grounds Pra gente conseguir Espalhar a nossa... Nossa... Religião aqui Aqui... Nós temos... Um espaço vazio Nós temos uma... Uma roda Que pode ir... Sanitation mais 3 e mais 2 Para as regiões... Vizinhas aqui Isso daqui é muito bom, velho Aqui eu posso fazer fazendas e Holy Grounds também Vamos fazer Holy Grounds aqui antes Aqui eu vou fazer goldmine E aqui... Como aqui nós vamos precisar de bastante Sanitation, né? Eu já vou colocar... A água E vou torcer pra ninguém me atacar aqui Toro num... Daqui a pouco ele vai ter algumas... Alguns benefícios Aqui entrou em... Acabou de ter rebelião Então vai ganhar 20 por turno Tá bem... Bem tranquilo Aqui em cima só que eu deveria... Estar upando isso daqui, né? A gente tá fazendo isso daqui Power of Terrence Recruta Construção e crescimento Research Eu vou começar a colocar crescimento Crescimento não Crescimento nas regiões Nessa daqui principalmente, ó Porque o crescimento dela tá baixíssimo Nosso capital aqui tá muito baixo E vai demorar muito tempo pra crescer Já esta região aqui A gente tá meio que Com a ordem pública controlada, né? Foi só naquela última... Como nós pegamos ali os... O exército deles Ficou meio... Meio bugado Vou deixar os soldados aqui Mais um turno Voltei E vou... Aqui ele chegou Vou colocar normal E vou tentar recrutar mais cropas Catapulta Catapultes Catapultes Eu não posso fazer nenhum agente ainda Você já tem algum agente, Zang? Não Tá Eu vou fazer o que eu falei ali Vou atacar esta... Rebelião Beleza, salvei Vai saber Batalha automática Eu ia falar... Eu ia falar... Milikers não correram, mas eles correram uma vez Correram, daí eu não ataquei, senão ia ficar parado na tela e travado, né? Matei e morreu o Scaf Deus, assim... Caramba Morreu uma unidade sua ainda Velho, ainda morreu um Celtic Warband Como é que pode, né, cara? O cara tava empolgado, se jogou na batalha, sem pensar duas vezes É, esse... Esse... Essa é a unidade que dá... Dá o frenesi Ó, se eu estiver sofrendo um pouquinho com manutenções Tem uma Cavalaria de Mercenário Que custa 360, viu? Não, eu não tô com muito... Muito problema, não Cara, o cara é rico, velho Mas... Acho que faz sentido eu debandar ela mesmo Vou debandar ela Muito obrigado por me avisar Vamos aí pra isso Ah, aqui em cima já fiz Eu tô ocupando todas lá embaixo Que eu vou manter aqui pra... Pra ter a ordem pública restaurada, né? Até ter o crescimento e a gente ter menos problema Ah... No continente ali eu tô fazendo já Um monte de role site Pra gente ter a religião espalhada A palavra vai ser espalhada E também a ordem pública Então é isso aí Vamos ver se eu jogo... Palavra de quem? Hã? Palavra de quem? Celtic Gods Não faço ideia não de nenhum deus, Celtic Ok... Beleza, Levi eu tô vindo aqui Vou dar uma olhada aqui onde é que fica Esta cidade Você quer que eu tente salvar aqui e reabrir o jogo de passar essa cidade aqui que eu peguei? Não... Acho que não precisa, né? É que se demorar pode ser que tenha rebelião, né? É que assim... A varicula é minha Sebur de galo é minha província Pode colocar o CS CS se tivesse mod teria a mod do Senhor dos Anéis Vamos ver Como é que funciona isso Tá, tá, tá Fala, fala Fala o que você quer falar Calma, eu tô tentando entender Mas... Ô mod, me ensina aí como é que eu uso isso aqui Não tô achando a opção Cadê? Um vídeo tutorial aqui? Show Como é que faz? Tem um vídeo no tutorial? Na página do mod Boa Tá, clicou na facção Bem-vindos Bem-vindos E esperamos Scat Hum... Esse botão não apareceu não, hein? Será que não funciona no multiplayer? É... Não apareceu o botão não Não apareceu o botão? Ficaria o botão do lado da contra-oferta Aqui do lado esquerdo Ao invés de ter três botões embaixo fica quatro É... A música do The Witcher do negócio O senhor tem um minuto pra ouvir a palavra do Dark Alliance? Dark Alliance? Dark Alliance? Já vou dois remake Que que... É, muito remake, né, cara? Mais fácil que fazer jogo novo, né? Pra todas as empresas Muito mais lucro, né? Uhum Dark Alliance você já falou, né? Vou ouvir Eu já vi uns vídeos do Dark Alliance Mas eu não me recordo Se eu não me engano Tinha negócio de abandonar o povoado Pra gente Que aí devastaria ele inteiro Não lembro se tinha nesse... Só abandona aí, alguém pega Depois eu vou lá e cato Então, tô tentando achar se tem Que eu não lembro se realmente tem Não, eu digo só abandona e deixa lá É, mas melhor eu pegar Uhum Deixa que pega Se não der Plunder Falou que vão Mas é capital, né? Acho que eles não vão da Plunder Sei lá Sei lá Eu vou deixar minha frota aí por enquanto Que ela tá repondo de qualquer forma Sim A frota terrível na onda da frota Sim Boa Fez uns... Fez uns... Baby... Baby... Como é que é? Ribs ali, né? É... Posso liberar uma facção aqui Ilyria Vira minha aliada militar É bom ter um aliada avançada aí É bom ter um aliado avançado aí Só que... Tem um aliado romano Ó, tem um Ilyria rebelse ali Que eles vão virar teus aliados É, eles que virariam essa facção É, eles que virariam essa facção Nossa, não faz sentido A região de Torunum Olha só no mapa O que que eu preciso pegar Pra pegar a região de Torunum Preciso pegar aqui e aqui Mas pra mim você é meio torta, né? Espece E aqui, ó Tem que fazer um... A capital É lá embaixo Lugdunum E as duas estão em posse Dos Juts Iava ali com Elusa só que tá na posse dos Dos senhores romanos Aqui tá dois... Vai ficar zero ordem pública Hã... Mil e oitocentos aqui O Juts, me presta um dinheiro Por que eu roubei essa de vocês Ai que bonzinho Ai que bonzinho Eles emprestaram É só funciona E nos derrubar o caminho do que é possível. Pô, calma a câmera Já não sabia que esse negócio aumentava a manutenção Então, olha ali, ó Agora fiquei triste Tô um pouco chateado também Vamos nerfar isso na próxima Tudo se resolve com mod na vida, né? O jogo é bom, mas com mod que é o melhor O que eu posso fazer? Tá Né, Volvi? E aí, Volvi? Estou ansioso para a sua vinda para a Twitch Venha para o lado roxo da força, Volvi A famosa roxinha Eu sei que tá Mas estou ansioso, estou ansioso Roxo, João Roxinha Roxo Vontade de chutar esses unos Vai lá Não me chame, só Se tem uma coisa que eu aprendi nesse jogo é Nunca, mas nunca, em hipótese alguma Por mais que seja a sua vantagem Lute contra unos em campo aberto Coisa que eu valeria deles? Assim como aquela facção do medieval Que não pode ser nomeada aqui na Twitch Mesma coisa Rebelião de novo É, open rebelião Essas terras aqui Tá tranquilo Só desgraça Ah, tá tranquilo Vou colocar 300 e... 39 milhões de tropas lá Você vai ver Quero ver ter rebelião Isso aí Fiquei aqui Que era pra ser meu local de... Aqui que era pra ser meu local de... 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 De tropas e tal Não dá pra fazer nada, véi Cavalho Rider, Celtic Bombs É, eu não vou fazer ali Mas por enquanto eu construí nada de exército ainda ali Tipo, eu estou com uma igreja Pra espalhar a religião Aí eu estou construindo o negócio de ordem pública agora Estou construindo o Smith Que vai liberar a primeira troca que eu vou poder recrutar Que é uma de armor piercing Cavalaria O resto é comida, poço Porto de comércio pra ganhar mais dinheiro Que no comércio é difícil de ganhar dinheiro Woodrow Runners, Gazing Rounds Tá, eu posso... Desses dois eu prefiro upar esse daqui que tem recurso Opa, posso upar aqui também, ó Ai, vamos ver o que que eu posso colocar aqui Esse é o Celtic Crossbowl Aí é bom, hein Só que você não tem Crossbowl A minha não tem, não Ué, mas eu tenho carpintaria em algum lugar aqui Que eu lembro que eu coloquei Ué Eu acho que você tinha essa cidade lá no começo Mas você tirou pra arrumar o saneamento, lembra? Puta, pode ser, né? Você tem o Claypit lá no Twizzes, lá em cima Você pode converter pra carpintaria Claypit em Twizzes? Não, eu vou fazer essa de baixa aqui Pra recrutar, sabe? Senão fica muito distante Religião da cidade Aqui eu tenho que fazer Woodcarver E carpintaria Primeiro eu tenho que fazer Artisan Ué, por que eu não tô conseguindo construir isso aqui? Brenner e tal Ele... Ué, como é que eu faço esse Artisan aqui? Artisan Deixa eu tirar a sua tela aqui Artisan, você já tá... Você clicou em qual cidade, essa aí? Já tá feito Você só pode ter uma construção de Artesão por cidade Então você pode ter três na província, basicamente Aí você já tem ali que é aquela que tá level dois Ali do lado da fazenda Da... Ah, sim, sim, sim Ele virou Woodcarver É aqui que tem É, eu vou fazer Celtic Archers aqui Vou começar a upar essas coisas Gostar uma grana pra ter uns Arqueiros mais... Mais porreta Se eu sair daqui com isso daqui Eu vou me lascar Nossa, já foi toda a minha grana Tempos difíceis Tempos difíceis, não tem banco pra pedir empréstimo Sim Lá embaixo é gapa Tô catelado Aí é bom demais Ó, tem mais um Mercenary Warband aqui, ó Que eu vou Abandonar ele Você chegou a ver a construção do ouro ali? Pra você ver o tanto que dá de dinheiro? Hum, eu vi ele Dá 700 de levar a pirada É 1200, acho que no level 3 Cadê o banco de ferro? Como assim banco de ferro? É do Game of Thrones, lembra? Ah, sim, sim, sim O banco que tem dívida com todo mundo Quer dizer, que todo mundo tem dívida com ele Mas ele não cobra de ninguém É o banco mais bom do mundo É, ele cobra, né? Na verdade, ele cobra por hoje É bom fake news Não sei se tá certo Os caras tem preguiça Pô, a gente tem que atravessar o mar pra cobrar Deixa quieto, não é mesmo? Nem estamos precisando, né? É Cara, acabei de receber 370 notificações da Twitch Que as pessoas ficaram online Ah, normal Também às vezes acontece Aí agora eu vou construir ali no meu Forte Catapults Eu vou chegar nos Alamanos Tacando tanta pedra Os caras vão nem saber o que tá acontecendo Tá, dois turnos pra liberar uma infantaria nova aqui Tem 1800 pra gastar em tropas, hein? Só vou ter dois full stacks Como o cara abandonou aqui, ó Gastar em tropas? Ó, esse cara abandonou a cidade aqui, velho Onde? O Burzes Me dá força pra não querer atacar eles agora Velho, Alamanos Alamanos são esses caras de si, ó É, o problema é que eu tô Agora o meu rei aqui, ele tá com sérios problemas, né? Ele não tá conseguindo... Não, eu tenho duas tropas que estão prontas pra começar a descer, né? Mas elas estão longe ainda E eu tô mantendo uma tropa lá em cima Pra controlar um pouco a... A ordem pública Eita porra, que susto, mano É, vou perder 7 de presença no Guitar Valeu, João Jesus Pelo host, né? Na verdade, a rede O que veio é host? Eu não sei, Perger, né? Sai, você tem uma no Apex Rapaz, largou esse jogo muito cedo, hein? Valeu pelo follower Hernani e João Teu bem-vindos Apex, deve-vindos Parei cedo de jogar esse Apex aí, eu era muito ruim, velho Sorriu em FPS Tem reflexo, não Fala o caralho aí, eu morri Eu sorriu em Total War, mas eu sou persistente Aqui no Total War, tipo, né? Na FPS, quando você morre, você morre de vez No Total War, se morrer um aqui, um ali Tem 50 mil pra morrer ainda, tá ligado? Sim Ah, os Jutes, eu falo com você, o que eles querem? Ah, eles queriam acesso militar aqui Você permitiu acesso militar pra eles? Eu permiti, eles querem passar lá de cima Cara, eu... Eu não sei você, mas eu pretendo atacar os Jutes daqui a pouco É, eu acho que eu vou focar nos Alamãs mesmo Vou conseguir encarar os dois, não Eu te ajudo neles e você me ajuda neles A hora que você atacar os Jutes, eles vão me atacar lá em cima Na minha prova, eu vou ficar sem nem Wizards Mas você não confia nos seus camponeses? Muito pouco Muito pouco, camponeses Rainbow Six, esquece Rainbow Six, sem reflexo, você não faz nada O Levi falou aqui... Falei, falei, falei O Levi falou aqui, ó, o Homer está me atacando, eu já volto O quê? O Homer está atacando ele, eu já volto Tipo, o cara está... Ele está no nosso mapa que eu não estou sabendo também É, então, ele está... É, 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 três, três players Sabia não Sabia não, né Vou pegar um sorvete aqui, dois P, já vim Cara, você vai pegar sorvete até agora Isso aí é desumano, é desumano que você acabou de fazer Qual o problema? Cara, é desumano, é desumano Oxe Sei por que você quer sorvete, Rony? Claro que eu quero sorvete, cara Então vou lá pegar, peraí Desumano Aqui eu posso fazer uma Granary, que dá mais food Não vou precisar de comida Public Order mais três Aqui já está full de Public Order Celtic Axe Band, já tem artisãos aqui, né É, eu vou ter que fazer pastos aqui embaixo Fishing Military Trade Trade Dá menos os dois Squalor É o que a gente tem, né Celtic Wood Runners, que a gente ainda não pode upar Por que eu não posso upar? Cinco mil e oitocentos Tá, vamos Um Dois Squalor Vamos tancar esses Squalor aqui Aqui está perfeito, né A gente está conseguindo evoluir Essa nossa Província aqui do norte Eu acho que eu já vou começar a tirar esses soldados daqui Vamos ver quanto que fica de Ordem Pública Vai ficar dois, eu acho Ficou sete ainda Tá perfeito, cara Vamos começar a trazer as tropas pra baixo Pra gente poder ajudar o Zang lá embaixo, né VV Nós temos que auxiliar o Zang ali Porque provavelmente ele vai entrar em guerra Com esses caras aqui do Alamance E eu vou pegar os Juts Não sei o que vai acontecer Recrutar unidades Eu estou precisando de Spearman aqui, ó Dá pra contratar dois Spearmans Nós temos dois Arqueiros Eu acho que tá bom Dois Arqueiros Tá ótimo Eu consigo Não consigo upar ninguém E aqui Eu consigo upar alguém também? Não, né Wood Runners Temos muitos desse Celtic Axi Band Aqui É um problema Ter uma porrada Nesse Celtic Axi Band Aqui 14 Como é que tá a ordem pública Desta região Imigrantes Menos 15 Presença militar 19 Então se eu sair daqui Eu vou ganhar Vai ter Rebelião de novo Embaixo 26 Negativo Imigrantes 17 Cara, eu tô Eu não vou conseguir conter isso daqui Eu vou ter que trazer outro Um exército meu Eu já vou mandar ele direto Que eu não vou nem ficar recrutando muito aqui Primeiro que eu não tenho nem como ficar recrutando Vamos ser bem sinceros Eu tô Eu tô com vários problemas Vamos passar aqui pelas terras do Zang Eu preciso passar urgente Com alguém pra todo mundo aqui Agora eu não vou sair mais Ah, agora que já colocou as bichas em todo mundo aí Falando, ah, vou comprar sorvete Mano, sorvete com bolo, hein, velho Nossa Isso não tá ajudando Hernani, eu também adoro É o RPG de mesa Mas minhas mesas ultimamente Tá tudo parado Porque um dos membros Tá com Tá com o Covid internado Sério, velho? Uhum E como é que ele tá agora? Tá de boa já Que bom, cara Mas como ele tem que ficar um tempo ainda Descanso por causa das cordas vocais Por causa das ruas também Uhum A gente falou não Quando você tiver 100% em jogo Se não você vai forçar Ele vai ir Mas não era não Tô colocando aqui esses malucos Wooden's Forge não vou colocar Shield não adianta colocar Recrutar A Cush Potinho Ó, eu cheguei muito perto da minha tropa aqui, hein Tô colocando isso não Cara, você tá vendo coisas onde não tem Que isso aí Não vi se pediu nosso escritário pra mim Tá vendo coisas Nós somos aliados Nós somos aliados Não tem essa não Não gostou Declara guerra Ô, louco Ah, é assim que funciona comigo Cara, não sou Não sou criança não Cara, agressivo é pouco, né, velho Do nada O cara manda uma nessa Não gostou Cai dentro Vai lá, zangijão Hum Quanto que eu falo que são dos bundinhos aqui, velho Dos bundinhos, é? É, aqui, ó Peraí Ah, bundinhos Verdade, cara Aí você vem pra cá Acho que não vai ter capaz de só passar Mas eu vou dar um passinho pro lado aqui Pra você ir lá Nossa, como é que a cavalaria é cara Meu Deus, velho Tudo é cara nesse jogo Principalmente O que que principalmente é cara? Não sei, fala aí Não, já falei muito Já falei muito Principalmente Converter Estamos às zero horas Sem reorientar o amor disso Cara, mas converter é muito caro Esse cara não para, né? Muito caro converter Vai mudando só as ordens das palavras É, quero converter É muito caro converter É muito oneroso É uma onerosidade excessiva Aí falou bonito pra um Celt Onerosidade excessiva, porra Sim Você vai conseguir passar ali na Inglaterra pro continente? Sim, dá pra passar aqui no... Não, não vou passar porque eu tô esperando pra recrutar uma unidade aqui Pra passar um turno Né Ah não, beleza Mas você consegue passar por terra sim Não precisa ir pela água não É, mas não, se você estiver na frente, né? Não, tá Não Dá? Mas vai dar pra passar Eu não vou nem chegar ali, na verdade Eu vou passar do lado de Longras Vamos abrir mais passes aqui Porque infelizmente Não sabia que você estava indo um tanque de guerra aí Eu vou passar por aqui, ó Bem por aqui, ó Talvez a gente dê uma pausa aí Pra tomar um café em Longras Ou talvez sitiá-la Cara, no momento eu sinto te dizer Mas a taverna não tá pronta ainda Volta daqui a alguns turnos Por enquanto a gente tem um santuário de caçador aqui Que é a nossa religião Você fica à vontade pra conhecer O ferreiro vai estar pronto no próximo turno também Tem umas vacas pra você conhecer Os cavalinhos aqui também E tá sendo feito um centro da cidade aqui Só isso Agora tá fazendo o centro da cidade É Ele vai fazer a taverna Boa, boa Que aí vai liberar o... Na verdade não é a taverna Vai liberar o... Como é que é o nome disso aqui? Casa do... Não tá pronta não Não tá pronta não Que aí vai liberar a Heart Guard Que parece interessante Nossa, o nível 5 dela é 18 mil pra construir É É mais caro do que... Converter, né? É, então Você fica aí aclamando de converter Espera que você pegasse com a sua level 1 Chegou um... Quando eu tava jogando esse aqui solo Quando eu era mais novo Eu fiz uma campanha dos eslavos Chegou um ponto Que eu tinha tanto dinheiro pra gastar Que eu já fiquei que preguiça de construir Eu só passava o turno Basicamente Tava tão grande Mas às vezes... Às vezes dá vontade de fazer isso Não dá da 11, hein Fala sério Tá muito grande A Império não tem como, velho Eu quero muito que os Joutos Eles... Sei lá, cara Eles tropecem ali embaixo E morram O Ifrit mandou uma frase sábio Na vida real As coisas não são baratas É verdade Pô, só pra lembrar que A Atila deve estar com uns 3 anos agora, hein É, então Bom nada Já deve estar com 6-pack trincado Já deve saber montar em cavalo Atirando flash 3 anos Um 6-pack de 3 anos é sacanagem Nasceu um nobre rebelião iminente Onde você tem uma chance Pra descobrir onde é que vai ter rebelião Uma chance Eu falo uma coisa pra você Bem séria Não precisa ser um gênio Não precisa No ouro Obviamente Em todas aquelas regiões Imigração Ó, pelo menos a sua religião tá subindo Sim O meu vai ter rebelião daqui a 2 turnos lá em Bordigala Eu preciso converter, né Ô, você tem uma grana pra me prestar aí? Glória a Deus Depende de quantos estamos falando 600 Porque aí eu vou mandar crocar lá Ele é um Dothraki? Quase isso, Meg Calma aí Deixa eu ver se vai precisar mesmo Pera aí Public Order Influência e Paganismo Mas você lembra daquele filme de paródia dos 300 Que tinha Espartalhões, tradução? O Leonidas nascia com barba e six-pack lá, velho Cara Public Order Mais 2 religiões dos celtas paganistas Ai, eu tava abrindo uma coisa da região dos celtas aqui Vamos ver quais são seus deuses Caralho, tem muito, velho Você acha que aqui é pouca porcaria? Aqui é muita porcaria, cara Aqui é o Pica das Galáxias Sempre tem o Pica das Galáxias Tá, eu vou ter que fazer Nossa, eu vou ter que fazer muita coisa Pra ordem pública e pra sanitation Ah, Morgan Morgan é uma deusa Daí que vem o nome Deusa da guerra Pronto Não precisa do dinheiro, não Eu vou dar meus pulos aqui Morgan Top 10 waifus Dragon Age Morgan É um deus pra cada rio de lá? Justo Meia Índia Isso Não vai falar que eu vou ser cancelado? Guardada, pô É, não é essa Morgan aí, Mateus Mas o nome é daí Tá, vamos tentar levar aqui Nesse exército a gente vai levar coisa pra cá Neste daqui Nossa, eu saio da cidade e menos 5 Não dá pra ficar fora É isso que ela disse Céus É muito bom isso Ah, tá O que a gente pode fazer? A gente pode estudar os cavalos Estudar os cavalos Sim, estudo de horses Estude, na verdade Estude não é estudar Estude é É Não é armazenar Quando você armazena cavalo Coloca ele naquelas caixinhas lá de cavalo Ah Nossa Coloca o cavalo naquela caixinha de cavalo ali É, eu esqueci o nome, cara Estábulo, pô Posso mandar eles pro nosso exército Vou vender Cara, vender parece ser muito importante pra mim nesse momento Ah, vamos vender os cavalos, né, cara Vendi os cavalos Não coloquei nas caixinhas Triste Bom, se você vender, você colocou na caixinha pra entregar Na verdade Olá, Rebelião, tudo bem? Western Roman Hagels Estamos a zero dia sem Rebelião É, pior que meu general não vai alcançar eles pra bater duas vezes Caraca, como eu odeio esse jogo Caraca, como é que isso fica puto, né Aí o maior resto está aqui Sei que vamos jogar, estou empolgado Nossa, cara, eu estou muito empolgado com esse jogo Mas eu estou com saudade de apanhar pros romanos Bom, seja por isso, velho A Roma ainda está de pé E vai permanecer por muito tempo, né Ainda não pegar naquela cidade que você devastou aqui, ó Qual? Ah, não Que continue assim Sim Tá, eu vou gastar o dinheiro aqui Agora eu posso pegar a infantilha de armor piercing É muito bom Ô João, no álbum online você pode ser quem você quiser É verdade Deixa esses arqueiros aí Deixa dois Darkstalkers e Dragon Age, não entendi, vou ver o que você quiser Acho que é qual da Morgan Tem a Morgan no Dragon Age, deve ter nesse outro jogo aí Ah, sim Tá, recrutando Quatro armor piercing Próximo turno Recrutar catapultas O máximo que der Na vida real você também pode ser quem você quiser É refutado É Mais ou menos É, não é bem assim também, né Não é bem assim Você pode ser quem você quiser Pensar na verdade em recrutar outro exército ali E recrutar catapulta com ele Aí não preciso tirar nem a molidade do rei Mas aí elas demoraram muito pra chegar pro reforço Eu tô contratando Contratando duas Duas catapultas também Vou levar duas catapultas e uma porrada de De Celtic Axi Band pra baixo E aí The Boar, beleza? Só queria saber onde que eles meteram os exércitos alamanos Porque sumiu Eu até achei que eles estavam em guerra com os Hunos Mas então não Nossa, se eu convidar os Hunos pra brigar com eles The Boar, muito obrigado aí pela raid Estava jogando aqui de bom Galera que chegou The Boar aí Sejam todos bem-vindos Estamos jogando aí O Total War Atila com o Zang O link aí da Multitweet tá no... No chat Quem quiser participar lá Ver a tela dele também Você pode usar um outro de combate? Lógico que pode, João The Dark Pictures Anthology Man of Madan, que que é isso, cara? Man of Madan é um jogo lá da... Daquela galera do Antil Dawn, lá de terror Não sei se você já chegou a ver É de terror? É claro que não, né? Ah, mas deve ter ouvido falar Não Então esquece Dark Pictures Anthology Deve ser um jogo do demônio, né? Só um pouquinho só É mais monstro que o demônio Mas é muito mais terror do que horror É, é terror Você tem medo até se for só monstro? Deve ser fantasma? Ah, velho Eu tenho meio que medo de tudo, né, cara? Eu tô vendo aqui um... Eu tô vendo aqui um vídeo do jogo Ah, não, tô de boa Acho que a gente chamara aí, né, de pra você Pô, desculpe, cara Me perdoa? Claro Beleza, eles querem um pacto, não agressão Os gits Você pretende atacar os gits lá em cima? Não, muito cedo Então eu vou assinar o pacto com eles, tá? Na verdade eu vou tentar fazer contra-oferta de trade Ah, não, já tenho A gente lançou a brava 100 reais Você joga Alien Isolation Não O que que é Alien Isolation? Vamos conversar Porque você já viu o filme do Alien Já Então É um filme que você vai estar fugindo do Alien, basicamente No jogo E o Alien, ele é muito esperto Por exemplo, se você estiver aqui falando assim na cal Com o pessoal da live O Alien te escuta Tudo de boa Falou, Deboer Boa noite aí pra você Obrigadão pela raid Bom descanso Meu mini feed não tá Ah, tá sim É legal nada, capai Se você gostar do Alien, vale a pena É difícil, mas é legal Não, cara, não Confesso que joguei o jogo inteiro trancado Então Se você tem ideia Uma vez eu estava escondido no armário Eu tentei um clipe disso Estava escondido no armário do Alien, né Aí ele passou na minha frente E como você deve saber O Alien tem uma mega rabeta Né Um belo rabo Aí eu falei no microfone Mó rabão Na hora que eu falei isso ele virou Nem a pau Sério Aí eu parei de falar, né Porque ele virou Aí ele foi execução com xixinha Ele não virou mais Nossa, alcancei ainda, hein Alcancei, alcancei Eu quero ver quem que eu vou perder agora, né Porque esse jogo gosta de Fazer eu perder unidade à toa Ó, não são os Unos Mas tem uma facção do seu lado aí Aquela dos Do Lugdunum ali Que é tipo uma subfacção Desse povo das Steps Uhum Os Rocksolini, eu acho Lannians E tem os Wanderos também Que estão ali Eu tô vendo aqui Que tem um monte de exército Aqui pra baixo, ó O pau tá comendo, velho A outra ali Que são os bundinhas Também são Subcultura E você não para É, tomara Pra tentar dar uma segurada Mais na ordem pública Tá precisando muito, 600? É que são duas diferentes, né São duas Duas regiões A Varico é uma região Torunu é outra região Eu consigo só não tributar Esta região? Hum, consegue Você clica no painelzinho Da cidade ali embaixo E marca a caixinha De TextProvis O cara que criou a IA do Are Você é louco Esse cara É ridículo O cara pensou em tudo, velho TextProvis Onde está a caixinha pra taxar? Deixa eu ver se eu até lá Ó, vai lá no canto esquerdo Ali embaixo Bem cantão esquerdo mesmo Não, aí você tá Bem esquerdo Detalhes aqui Detalhes aqui Aqui ó, TexProvis Achou, beleza Ah, não tô com delay não Ah, vai diminuir 4 só, cara Não vale a pena Vai ter rebelião Vai ter rebelião em Burdigal No próximo turno meu Se quiser ficar por perto Já vai tentar pegar depois Eu vou continuar taxando Não tem problema não A gente taxa tudo Aqui é a Open Taxas É hora incrível no Brasil Sim E eu vou passar nas terras Desses malucos aqui Se eles não gostarem Eles que Eita Apareceu inimigo morto em batalha Do nada Tava passando nas terras dele Apareceu inimigo morto em batalha Não, se o cara não quiser Ele que me ataque Aí eu ajudo você A gente já pega todos aqui Pra nós E pronto Ainda não? Uma região que é muito boa De pegar quando você tá jogando solo Que é fácil, né? É a região que dá Espanha Porque você fica isolado no mapa Sim, imagino Agora esse meio aqui É loucura mesmo, velho Eu vou acabar destruindo Esse Holy Grounds aqui Na verdade Nossa A minha religião aqui Não é muito boa não, velho Converta Esse é o paganismo germânico, aí olha Eu vou ter que manter aqui mesmo Se você quiser Você pode converter O cristianismo também, viu? Se você acha que vai ficar mais fácil pra você Não Nunca Caraca Agora eu vou ser taxado Cancelado Bom, aqui cortou o que você falou Então tá de boa Boa Agradeço Você falou cristianismo é... Aí cortou Dix Fazer dix É importante Eu não sei o que eu coloco Naquela Tuézim Lá em cima Eu queria fazer ela Tipo uma Uma província Totalmente de Voltar da grana, né? Já que eu não vou construir Nada lá É o ideal Tá falando, João? Aqui? Aqui é? Esse wealth É dinheiro, não é? É ganho É receita Sim Quaylor 150 Aqui eu vou desfazer isso daqui Na real Vamos colocar aqui O lime maker Lá em cima O que é isso daqui? Enclosed fields Agricultura Sanitation Fishing jets Se você quiser dinheiro Trade é maravilhoso É, eu tô pensando Em colocar aqui Na verdade A trade jets Já tô upando aqui Lá em cima Eu também acho Que eu vou trocar Esse fishing jets Pra trade jets Mas o problema É que você tem que destruir Pra Você pode converter direto Se tiver level 2 Pode? Pode É como se você estivesse Convertendo A cidade de outra cultura Hum Verdade Deixa eu só verificar Então se eu não tô fazendo cagada Em algum lugar aqui Provavelmente não Quer dizer Provavelmente já fiz Né, mas Acontece Tá, já tô sem grana Recrutar aqui embaixo Dá pra recrutar só isso Aqui não dá pra recrutar Recrutar neste exército Aqui Eu vou recrutar Nada Não posso mandar recrutar Mais um desse Pelo menos E fechou o repolho Achei que tava mandando As mensagens As prints No server Mandando seu PV Não tem problema não Levi Pode deixar Pode deixar O sono tá me vencendo O oponente persistente Aí sim, hein, Rafa Como é que cê tá Rafa Suki 200 Eu achei da hora O jeito que o Levi assiste a live O Levi assiste a live Mas ô Levi Se você quiser mandar lá No geral Manda aí também É da hora O Levi Ele assiste a live Com Com aquele Picture Sabe Zang Quando você coloca A Twitch na Picture Ele fica Um quadradinho pequeno Ah, sim Aí você consegue Sobrepor a qualquer Qualquer aplicativo aberto Qualquer programa aberto Ah, ele fica jogando Com o negócio aberto Ele joga Me coloca num cantinho E fica jogando Da hora, né, cara É bem da hora Na real Mas pode mandar lá Levi Manda ali no geral Pra galera ver também Que cê joga, né Eu tô sentado E você Eu tô jogando Ah, vou fazer só duas Catapulta Já tá bom demais Onde mais eu posso Gastar esse dinheiro Aqui Seria bom melhorar A cidade aqui Porque os exércitos Alamanos Eu acho que estão Pra baixo Porque os Wanderos Estão lá Pera, cês não tão em guerra Com os Wanderos Como assim Wanderos Por favor, né Boa noite, Rafa Durma bem, velho É, acho que a Meg faz A mesma coisa O Reverso também Pelo que falou Mas você não via Pelo celular, Meg Deixar o celular E jogar no PC Sei lá O Reverso falou Que tá fazendo Isso agora mesmo É da hora Eu não sabia Que cês faziam isso É bem útil Ah, é da hora É que acompanha tudo, né Se quiser Dá pra aumentar O tamanho Também Enfim Porra, é bem da hora Aumentando minha frota Se bem que Pera aí Vai dar 4x2 Vai dar 800 de renda Aqui vai ser 2x2 Vai dar mais 400 1.200 de renda Mais esses barcos Que eu tô recrutando Mais 800 Vai dar 2.000 Esquece os barcos Senão vai ficar com muito pouco Sabe o que eu tô vendo Também Eu tô sem comida Na região Lá de baixo É Isso Pesa bastante Ok Então isso Eu vou recrutar Catapulta No próximo turno Eu começo a chegar Aqui perto Com o meu Segundo Exército E provavelmente Eu pego Essa Durocorturum Aí O ideal seria Para o Bursos Primeiro Fiquei já Ih Eu acho que O governador meu Morreu De novo Todo dia É isso Porque eu não aguento mais Aonde morreu Ah é Naquela província Que eu peguei Para você Esquece Eu não vou colocar Nada não Só que eu poderia Trigar essa idade Ninguém faz filho Na minha família O cara tá com 39 anos A esposa Tá com 52 Já não faz mais Cara Eu tô vendo Um vídeo Que mandaram Lá no meu Discord O Léo Ele gosta Desse cara Não adianta Ele manda Aquele Ricardo Milos Não sei o que Sabe Com tudo Quanto é tipo De meme Nosso ícone É Ele mandou Ali um vídeo Do Do Ricardo Milos Com a música Da União Soviética No fundo Ele dançando Agora Então Eu não pegue Que eles lançaram Ali Porque se você O pai Eles viram Cavalaria E a cavalaria É muito Mais cara E eu já tenho Duas cavalarias Melee Então Eu prefiro Deixar eles Ali Mesmo Os juts Devem entrar Fazendo um Escarcel Lá embaixo Pegar um Narbo Lá embaixo Que isso Matheus Jamais Ainda mais Em cultura Saxã Ninguém Ninguém É filho De cor A gente Só Chamou Para Participar Também Mas Tá Errado Não Tá Certo Assim Ó Ao invés De eu ir Ali Vou te Trair E falar Não Vamos Ali Juntos Vamos Ali Nosso Trair Juntos Porque você Não Não consegue Mais Me dar Filho Mas Você Pode Se Diver Ainda Então Que Viaje É Essa Elyria Quer atacar Os Marcomanos Estão bem Elyria Desculpa Mas Não Deve ficar triste Comigo Eu sei Mas Você já Me odiava Então Tu Tua Você Libera O cara E o cara Te odeia Uhum Rebelião Iminente Todo dia Isso Nossa Eu perdi 20 de Influência Aqui Obviamente Luciano Coelho De Souza Seja bem Vindo Aí Luciano Coelho De Souza Nossa Cara Minha garganta Já está Estourada Porra Baixou Baixou Aqui Um velho De 49 Ano Daí O Luciano Coelho De Souza Tem 39 Anos Se você Tem 49 Eu já posso te apresentar Para a esposa Do meu cara Que é 52 Boa Bora Nossa Tá feio É pigar Tá foda Tá foda É o ar seco Das terras celtas É verdade É que chegou Inverno Pior que não Não estamos No inverno Ainda Estamos no verão Nossa É verdade Ano Cara Vou parar de pegar Moral contra o Romano Faz 200 mil anos Que não vejo Romanos Nessas terras Espanha Tá lotada Cara Cara Eu tô indo Pra lá Você tá vendo Né Ele morreu Em batalha Vamos terminar Aqui de Recrutar As catapultas Que temos Que levar Aqui Pelo que eu tô vendo A gente pode Upar Essas unidades Aqui Ó lá Dá upgrade Nos arqueiros Eles vão ter Um bônus De flerting Flerting Aumenta A munição Dele Da hora Cara Da hora Nossa Por que o square Aqui foi pro saco Menos um De sanitation Nossa Como eu adoro Esse jogo Granary Public order Cara Você já percebeu Que eu vou reclamar De tudo Né Já No dia seguinte Falar que tá com Saudade de jogar Sim Essa é a minha vida Vamos upar Esses malucos Aqui Deixar eles Mais fortes Que isso daqui Sempre vai Fazer falta Gastamos Uma grana Aqui Tá chegando ali Aqui nós Batemos aqui O que que eu posso Construir Nesta região De De Dinheiros Que me dê Dinheiros Quero dinheiros Dinheiros Artes Acrico É Indústria 300 de grana Por indústria Parece ser promissor E depois A gente pode ganhar 450 Opa Aqui tem um bagulhinho Legal 750 Bonicarver Bonicrafter Crafter E depois Bonicrafters Guild O Scrailer Vai lá Para a casa Do Cachaprego O 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 Exatamente Já Jogou Esse Total War Com Mod 12 12 Não Sei Já Jogou Zang Tentei Colocar Isso No Meu Jogo Não Funciona De jeito De De Novo Faz Um Bom Tempo Já Nossa Faltou 1500 Aqui Teoricamente Você transforma O Jogo No Medieval Basicamente Tá Eu Vou Refazer A Bagação Aqui Vamos Parar De Fazer Isso Aqui O Artesan Que Eu Quero Fazer Isso Tomei Jerusalém Com Ele Oh Rafa Faltou Grana Ainda Pronto Essa Daqui É a Primeira Campanha Que Eu Tô Fazendo Do Jogo Luciano Um Turno Lá Em Cima Nada Acontece Feijoada Tentar Fechar Pronto Foi As Nadas Estão Bem Detalhadas Esse 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 mod 12-12 Deixa as Unidades Mais Mais Detalhadas E tal Fica Mais Massa Luciano Luciano Você Que Parece Que Manja Bastante Do Jogo Também Ó Dá Uma Passada Aí Nesse Link Esse Link É Da Multitweet Eu Tô Fazendo Live Junto Com Zang O Zang Tá Jogando Com Sacções E Eu Tô Jogando Com Celtas Né Nesse Link Aí Quando Você Entra Tive uma rebelião Aqui Os Caras Bateu Pra Vem Já De Burdigalo Cé Não Eu Já Tava Aqui Eu Que Bati Neles Bati Ali Com Exército Da Direita Do Stone Cross Tá Vendo Mas Não Não É A Soja A Var Com Oi Você Não Tinha Batina Que Sai Da Sua Cidade Aqui Que A Minha Ela Parece Que Embaixo Não Tá Vendo Que Teve Uma Nova Da Minha Aqui Tá Vendo Ó Teve Uma Aqui E Teve Uma Que Nasceu Aqui Batina Da Esquerda Agora Nasceu Outra Da Direita Essa Era A Aqui Aqui É Open Rebelião Aqui Rebelião Pra Quanto É Canto Aqui A Gente Tá Tapando O Buraco Do 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 Barco Com A Mão Mas É Meu Rei Que Tá Lá Ele Tá Resolvendo Ele Falou Deixa Que Eu Resolva Essa Bagacinha Luciano Como eu Tava Falando Desse Link Se Você Entrar Ali E Logar Você Consegue Ver As Duas Lives Ao Mesmo Tem Tem Os Dois Chat Isso Ali É Bem Da Hora Deixar Um Exército Ali Na Minha Capital Porque Pode Ser Que A Coisa Fique Tense Dramática Na Sua Capital É Porque Os Alamãs Tem Sede Pertinho Ali Você Vai Atacar Os Alamãs Agora Próximo Turno Quando Catapulto Tiver Pronto Aqui Cheguei Contra Exército Ali Vai Ser As Duas Mesmo Turno Ah Você Não Quer Esperar Um Exército Lá De Buracom Chegar Não Aqui Eles Não Tem Exército Nessas Duas Que Eu Atacar Agora Agora Onde Tá Outro Deles Deve Estão Parcelando Na Impera Romana E A Força Estão Diminuindo Estão Apanhando Lá Vai Enfem Brother Próximo Turno É Porrada Nossa Que Jogo Agressivo Duas Catapulto No Exército Aqui Essas Catapultas Cegueta Ah Mas Seis Catapultas Tirando Tem que Acertar Alguma Coisa Não Se não Acertar Pelo Amor Né Pelo Menos A cidade Tem que Acertar Bom Eu prefiro Total Matheus Mas Nada Aconteceu Na verdade Aconteceu Rebellion A única Coisa Que Acontece Nesse Jogo Para Min No Caso Eu Estou 370 Dias Reclamando De Rebellion E De Custo De Conversão Então Mas Nesse turno Ainda Não Reclamei Venha Rebelião Vou começar A colocar Balanceado Esse Tipo De Ataque Aqui Porque Se eu Colocar Agressivo Os Caras Morrem Foi no Pescocinho Foi no Pescocinho Que eu Vi Teoricamente O Agressivo É Para Você Perder Mais Dois Lados Sim Agora Você Vai Conseguir Voltar Finalmente Para Suas Vai Fique Aí Dentro Fique Dentro Para Evitar Isso 11 Agora Você Chega Aqui Em Todo Lom Pronto É Isso Que Vocês Queriam Força Militar Pronto Tem Força Militar Na Região Queremos Comida Não Tem Comida É Proibido Comer Nessa Cidade Caraca Aí O Helene Chega Com o Exército Cheio de Cachorro Os Caraca Comida É Por Aí Nossa Aumentar Isso Aqui Para Vila Eu Achei A Rússia Mais Para Direito Para Isso Não Cara É Tudo Próximo Aqui Tudo A mesma Coisa Cara Manda Uma Dessa Ainda Né Velho Indústria Que Isso Aqui Libera Market Opa Mercado Parece ser Muito Bom Para Ganhar Dinheiro Né Não Sei Se Você Concorda Comigo Tem Uma Construção Aí É A melhoria Do Town Center A melhoria Isso Tem Uma Depois Esse Market Stalls Que É Do Trade Depot A do Meio Aí Depois A Far Ground Aumenta A renda De todas As construções Da província E dá Comida Ainda Então Eu vou Fazer Ela Muito Vou Fazer Town Center Lá Na província Do Norte Já Que Eu Quero Colocar Essa Província Do Norte Ela Vai Acabar Virando Uma Super Mega Hiper Província Esperamos Que sim Cidade Cidade Indústria Militar Cidade Montes Perce Celtic Boas Eu Preciso Fazer Archery Range E Sparing Fields Sparing Fields Vai Fazer Hiders Hiders Hunters E Sparing Ó Céus Catapimbas Eu vou ter que demolir Esse negócio Aqui Esse Farm Steed Por quê? Porque Eu não consigo Converter Ele E eu Quero Colocar Um Ele é Level 1 Então Mas Eu não consigo Converter Depois do Dois Vou Deletar Ele Mas Você Quer Converter Para o Que? Para Eu Vou Fazer O Riding Quer Dizer Military Recruitment Lá em Cima Eu Vou Fazer Hiders Gathering Vou Fazer Hunters Camp Sparing Fields E Warriors Encampment Para Ter Mormar Cavalry E Celtic Crossbowl Eu Já Tenho Na Região Acho Tu Lembre Não Eu Não Tenho Celtic Crossbowl Ainda Ah Não Tenho Sim Aqui Dá Pra Mandar Um Celtic Crossbowl Só Pra Ver Qual Que É Também Já Vou Mandar Fazer Substituir Esse Arqueiro Boss Que Você Tem Cara Será Que Eu Substituo É Que Eles Não Substituem Eu Não Consigo Recreinar Eu Preciso Mandar Embora É Uma Unidade Diferente Não É Uma Melhoria Dos Bols Tem Que Mandar Embora Então Você Só Consegue Recreinar Se For Uma Melhoria Daquela Unidade Existente Já Aí Realmente Tem Que Então Mas Será Que Eles São Bem Melhores São Com Certeza Olha Isso É É Por Em Tudo Com Certeza Piercing Eles Tem Tem Pode Ser Vou Fazer Isso Esse É O Gênio Do Crime Tá Não Tem Como Recreinar Nada Opa Tem Sim Recreinar Para Sight Hound Spears Medium Warhounds Ah É Bem Melhor Ó É Uns Cachorro Maior Agora Ganhei Uns Cachorro Grande Agora É Diz A lenda Que Meus Soldados Montam Nesses Nesses Cachorro É Tipo O Robby Do Gun Sim Monta Cima Do Lobo Para lutar Eu ia Fazer O Bonnie Crafter Lá Em cima Ainda Men que Não Fiz Nossa Mas Agora Também Essa Região Aqui O Que Tá Sofrendo Sanitation Tô Vendo Não Tá Escrito Te Falta Poços Me Falta Poço Me Falta Muitas Coisas Isso Aqui É um General O General Vai Ganhar Canin 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 Posso Passar Gri Para Minha Província Eu Fecho A Fronteira Ai Eu Não Vou Nem Responder As Suas Provocações Pois é Os caras Estavam Assinados Porque Estava Vindo Nada De Doença É Incrível Não Vou Responder As Suas Provocações É Hora Meu Amigo Deixa Olha Como é Que Força De novo Vai Atacar Qual Cidade Calma As Duas Aqui O Cara É Um Monstro Vai Atacar Douro Curotutum E O Burz Colônia Ah Tá Colônia Vou Chamar Para eles Não Dá Um Surprise Motherfucker Aqui Já Era Caiu Boa Tarde Senhores Até Mais Obrigado Eu Tô Vendo Essa Cruzada Pela Rota Não Foi no Pescoço Aqui Foi Bem No Metade Tempo É Tempo É Qual Que É A Parte Bem No Top Do Cérebro No Top Do Cérebro Bem No Top Do Cérebro Pronto Nossa Ele Veio De Graça Esse Upgrade Obrigado Pode Demolir Inveja Pessoal Não É Um Sentimento Muito Bom Para Sentir Esse Veio De Graça Inveja Não É Um Sentimento Muito Bom Assim Sabe Eu Não Recomendo Galera Não Recomendo Inveja Realmente É Foda Relax Esse Momento Vai Chegar Um Dia Os Humilhados Fão Exaltados Exatamente Exército Aqui Mais um Um De Campanha Seria Bom Pegar Esse Antes Então Não Vai Dar Tirar Pegar Esse Aqui Atrição De Neve Ficar Imune Atrição De Neve Gaste No Ponto E Menos Do Moral Do Inimigo Na Região Show Beleza Verso Vai Lá Bom Descanso Até Amanhã Parou O Levi Também Tá vazando Aqui Falou Levi Boa noite Pra você Valeu Por aparecer E amanhã Tamo aí Com CK3 E Talvez Tão 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 Difícil Oi Porque Eles Tem Você Viu A guarnição Deles Ali Eles Tem Uns Arqueiros Ali Que São Elite Elite Charger Exército Tem Uma Bonada Que Careca Vai Horse Eu confio Que você Não vai Perder 50% Do Exército No Nossa Bom A batalha é meio ruim Ne Escorreu Melado Ah Tá de boa Tá de boa Esperava pior Não perdeu ninguém, tá bom Rapidinho repõe aqui A reposição de tropa desse jogo é mais rápida Eu vou aproveitar e dar o retrain de novo aqui também Não Mas que eu poderia deixar Mas tipo, tira esse aqui Tira esse Pode tirar esse aqui também Sem que não dá dinheiro nenhum Você teria uma questão monetária para me emprestar? Tenho, tenho Pode pedir que Por conta do casamento super feliz da sua filha com o meu filho Nós temos umas boas De 420 Sim, sim, pode pedir Na verdade 420 não É 420 Não sei Pode pedir que isso Só fortalece nossa aliança Na verdade quanto você tem aí? Eu pago tudo no meu próximo turno Vamos conversar também, né? Como assim? É que parece que é 100 por unidade, velho Aí é foda Só pedir presença Daqui a pouco aumentou para 400 e tanto Daqui a pouco 420 É só do general essa porra Eu tenho 839 de dinheiros Vixe, então deixa Vai dar não Não vai dar não? Não Deixa o upgrade só no meu general Depois eu dou o upgrade no outro Porra É caro, velho Você dá a mão para o cara O cara quer ter o pé Quer ter o... É que é o upgrade aqui que ele aumenta 5% do seu... Cadê? Do seu... Do seu armadura Nossa E do seu dano de arma De todas as unidades De todas as unidades? É Aí por unidade aqui eu gasto 100 Para retreinar ela com esses upgrades Nossa Aí eu fiz o do rei inteiro Só que acabou o dinheiro É de boa Depois eu faço isso Eu demoli tudo isso aqui Depois eu reparo que é a cidade Agora eu vou para a capital deles Por que você está demoliando tudo? Porque tem condição muito leve alta aqui Eu não vou conseguir segurar Por causa desse qualor Aí eu prefiro demoli E replanejar O jeito que eu pensei antes Tipo aqui eu posso focar em renda Porque eu estou precisando urgente Ok Acho que é isso Porque não tem muito o que fazer não Aí realmente é foda Sem aula até agora Você já perdeu... Você está desde o ano passado sem aula? Aí perdeu dois anos praticamente Caramba Os alamandos sabem nem o que aconteceu Do nada Dois tiros no peito A música é boa desse jogo também Tem os sonoros do Total War É sempre boa, né? Doblagem, do bagulho Inverno Nossa, eu estava sem dinheiro nenhum E agora eu estou com 4 mil Pois então Eu não posso fazer Eu posso fazer só stores Ah não, eu fiz o granary lá em cima Por causa de sanitation Sanitation Stores, tá? Beleza Farm É, aqui em cima Aqui eu posso fazer Diques Aqui eu posso fazer Enclosed Fields Aqui eu posso fazer Stores Lime Town Center Estou construindo Logging Camp 80 dias de madeira Vamos fazer Bom, Nicolas Boa noite Cold Mas eu estou com Quanto que está aqui Tá, vou converter Essa bagaça Não vou reclamar Está tudo sob controle Agora O cara está Full groga No 4D King Eu acho que eu larguei um pouquinho Quem está full groga? O Nicolas Aqui do chat No 4D King? Ele gostou muito do jogo? Esse cara Fissurado Vai ser louco O cara não dorme 3 dias já Pois é Que inveja Fugiu de casa Com o PC para jogar Foda História de vida Ah cara Todo mundo deve ser De alguma coisa Né velho Exatamente Igual eu com o Hammer Melhor sou eu Tentando relativizar Isso né Tipo Esse aqui Não passa a crutar Nada Minha renda Está incrível 600 600 Positivo Só? É Vai aumentar Logo logo Você tem fé? Não Tenho dinheiro Nossa Nossa Eu sou rica Eu tenho que fazer Esses dicks Depois aqui Valeu Nicolas O cara quer se promover Sozinho Pronto Virou festa Mas esse jogo aqui Mesmo sendo um Total War Ele é bem mais tranquilo Aqui Você tem que lidar Com muito mais Administração Do que guerra 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 Eu estou vendo Estou vendo o exército Dos alamãs subindo Aqui Está vendo aqui Estranhamente Dodói Sim Então Acho que eles Sofreram um pouquinho No caminho de volta Para casa Bom O exército Do meu rei Está imune A atração de gelo Por causa do negócio Que eu roubei nele Então Vamos embora Eles estão em guerra Com quem Os alamãs Eu acho que Só com o Império Romano É O Burzes Vai ficar um pouquinho Mais difícil Pegar Mas acho que dá Tem que dar O Burzes Tá E aqui Eu vou tirar Esse negócio aqui Esse daqui Pode tirar também Tira esse daqui Fazenda deixa Faz o poço Melhora a cidade Aí Beleza Alimento Agora está Está pouco ainda Alimento Nem sei o que Que é isso Esse cara Grita Pelo amor de Deus Me ajuda Para levei uns cachorro Relaxa Na verdade Nem levei cachorro Não Não tem cachorro Não Tem uns cavalos Foda Depois será Essas Longobards Aqui Não mate Os Longobards O Generador É mais estiloso O rei da facção Você viu O Letuk Sim Capacetão de ouro Ok Tem uma coisa Que eu esqueci de fazer Acho que não E o Burzes Tem joias É isso Vamos ver Se vocês vão querer Trocar uma ideia Não né Meteram o pé É Eles foram para cima Que é a tua capital Acho que ele foi atacar Mas Jairz pequeno Lá em cima Foi Foi Jairz Ele está bem fraco Péssima ideia Amigão Retreat Agora você está longe Da sua cidade Parabéns 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 Tamanha caos Nunca antes foi visto No Total War É a desinteligência artificial É Então Estou vendo um cara Se aproximando Com duas catapultas Da minha cidade Eu não sei fora É Então A real Ele está criando As teorias de Marx Aqui Antes do seu tempo Teve uma origem Alguém Teve que Iniciar Esse pensamento Daí que veio A base de estudo Está no livro de história É por isso que os celtas Nem são mencionados direito No livro de história Sim Eles são É que na verdade Como o capitalismo Ele ganhou Ele venceu tudo Aí Aí ele foi Começou a oprimir As origens Do comunismo E socialismo Foda Top 10 Fodas Fodas Deixa eu ver De novo Pela milésima vez Square Essa rinhaca Aqui Sanitation Mais 5 Stores Nunca mais Quero ter problema Com Sanitation Na minha vida Aqui O nome da cidade É Duro Corturo Latim Claramente O nome agora Será Corte Duro Pronto Corte Duro Duro Corturo Agora Colônia Agrippina Gente O nome Por favor Colônia Agrippina Preciso de um nome Colônia Agrippina Que isso Minha cidade é uma saudável Você tá falando aí Agora pronto Hiders Base Hiders Assembly Point Como é que eu faço Hiders Assembly Point Acho que esse Riders Assembly Point É construção de horda Tem que achar a variação Dele da cidade É disponível Para sua facção Militária Tem um monte de coisa Tem um símbolo de rodinha Nessa construção Não Não Deixa eu verificar Tem Todas que tiverem símbolo de rodinha É coisa de horda Ó Mas tem um aqui Raging Que não tem Não tem símbolo de rodinha Ele fala Hiders Assembly Point Eu quero fazer ela Mas aqui No espaço de construção Eu posso fazer Farm Steed Town Center Artesão E Carnstones Esse aí que você clicou É do Migrating Military Recruitment Né? Uhum Eu acho Ah Available from Slot City Ground Espiões Não tá aparecendo Qual a certeza de horda Mas faz religião Aí Você tá precisando Tá 49% Sim Da ordem pública É bom pra caramba Você viu como está Minha ordem pública Na Bélgica Tanta religião Que eu saí jogando Aí Esse cara Esse cara paga feliz Pra mim Tá Aqui agora Eu vou começar A sair com esse exército Daqui Por que eu não consigo Sair dessa cidade? Ah não consigo Tá Vamos começar A sair com esse exército A ordem pública Continua boa E vamos tentar Eu tenho que começar A raidar os malucos Aqui embaixo Sei lá Que que esse maluco Aqui do lado Espião Tá Eu vou Se eu sair daqui Eu vou levar Muita Debuff Tardem pública Não muito Vamos dar uma olhadinha Aqui Como é que tá Viena E agora Posso chamar isso aqui De canal Acho que posso Canal Grip Canal Envolve só rio Gente Ou é mar Como assim Deixa eu ver Onde que você tá falando Eu queria renomear Essa cidade aqui Pra canal Grip Mas não tenho certeza Que posso chamar De um canal Tem um riozinho Do lado Aqui Que leva até o mar É Parece um rio Pode ser canal Acho Sei lá Acho que sim Não Tá tudo certo Tá Próximo turno aqui Eu vou dar uma porrada Nos malucos ali Em Viena Cadê a paz Caramba Isso daqui é total ar Não é total peace Canal é mar Tem que ser artificial Então nesse caso Não é Porque eu acho que é natural E agora Fazenda Fazenda Grip Pronto Fazenda Tá no corte duro Mas ignora Vai ser Fazenda Grip Fazenda A Grip E por que Que é Forte Trevor O nome Ali de Paris Colocar o nome Original Peraí Não conseguiu O nome Original Mas Ah não consigo Sim Não consigo Não Olha Eu não lembro Mas tinha um sentido Ótimo Isso aqui é importante Dá pra dar retran já Não Merda Retran de boa Bom Você Cerca aqui Faça torre de circo Faz duas torres de circo Aí você Chega aqui perto A gente vai subir ali pra pegar aquele cara que foi me atacar Em algum momento que não é agora Sua próxima comandade E com isso que eu tenho aqui agora deve ter uma pegar a cidade agora já Assim tem que lutar Mas só temos que a gente fazer uma batalha de circo atacando Então Acho que é válido Aí aqui Se bem que poderia atacar ele já Dá pra quebrar a muralha com As catapultas atirando Então Põe isso aqui pra liberar essa construção do Warlord que eu vou fazer depois Bom Sua exército está bem fraco Se eu encher de mercenário até conseguiria bater nele Aí já me depuraria de você Vai ser um pouquinho mais difícil do que eu gostaria que fosse Então resolveu automático Ah cara Ia ser muito épico E se ele morrer agora? Aí é destino Não Daí a gente vai lá e luta Você está vivo Ah cara Muito bom Depósito de joias Tirei toda a diversão do cara Em um turno Cara destruiu meu jogo Não mas ele está vivo ali Está vivão Era esse Heavy melee Infantry Qual que era que Que eu matei Ele é um heavy melee É o horse que está lá de fora É o que está fora Que literalmente aparece o rostinho dele lindo ali embaixo E você deixa ele morrer Cara Deixar morrer é complicado Porque parece que eu tenho Eu tomo decisões aqui Da vida dos outros no jogo Você tomou Ele que luta Ele tentou lutar Mas eu consegui matar ele Cara acontece Passou Passou Aconteceu Uma realidade alternativa O bicho está morto A batalha foi divertida Até o Zang ficar puto Relaxa aí Suas batalhas virão Não 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 pode fazer isso Isso é represália É assim que a gente resolve Ai ai cara Não É conteúdo Zang É conteúdo É tudo conteúdo Tudo pensado Aquele famoso meme do Drake Josh Da porta Drake cadê a porta Tá aí Coloquei aí Meu general Cadê o general Aí eu deixei ele aí lutando Então vai selecionar ele Eu consegui selecionar ele ainda Só que ele não estava lá Estavam só os guardas dele Pô ele tem cidade ainda Aonde No céu tem pão No céu não tinha pão não Eu acho A gente pode perguntar Porque ele morreu e voltou Nossa tem que dar mó Eu ia pegar Última cidade deles Pô mas vou falar uma coisa As catapultas desse jogo Tem um trebuchet Não tem a catapulta heavy E os unos tem uma que parece que joga a nada Ela é muito ruim É que ela não tem experiência nenhuma Não tem que ganhar experiência de combate Vamos ver pra onde que eles vão agora Eu fiz duas catapultas Tô trazendo pra cá também Mas eu não tô muito animado com elas não Você tá doido? Você tava destruindo a muralha e pegando o portão? Serve mais pra fator terror do que pra acertar algo Sim Também fica muito bonito cinematograficamente A gente tá piscando um negócio aqui de Guerras declaradas Olha lá Tô atualhado E Lilia Contra Iazig Ah não é mais malhão não Sai fora Ó O Matheus só pode falar Que é igual aquele filho No CK que você manda ele pra fala da muralha na peste E ele morre porque não chamou o médico Ou aquele rei OP que você foi no duelo e perdeu É Entendi como que é